Olá! Começa agora mais um Jornal à Voz Católica. Confira os destaques desta edição. Candidatos ao Diaconato Permanente são instituídos acólitos e leitores. Padre Anchieta toma posse como novo administrador paroquial da Catedral. Programação especial em Missas marcam celebrações à Nossa Senhora da Glória. Você vai ver também, Mons. Roberto José da Silva será ordenado bispo em Santos Dumont. Nós nos alegramos de fato aqui em Juiz de Fora por mais um filho do nosso clero ser escolhido por Deus para a missão de sucessor dos apóstolos. A mensagem completa você assiste daqui a pouco ainda nesta edição. 16 de agosto de 2019. O Jornal à Voz Católica está começando. Música 25 candidatos ao Diaconato Permanente receberam os Ministérios de Acólitos e Leitor. A celebração foi realizada sábado, dia 10 de agosto, na Catedral. Dom Gil Antônio Moreira, arcebispo de Juiz de Fora, presidiu a Missa Solene. Nós estamos conferindo então o leitorato e acolitato a 25 novos candidatos ao Diaconato Permanente. São os senhores casados, cujas esposas consentiram com a sua ordenação. Eles se prepararam durante quase quatro anos estudando filosofia e teologia, também se preparando espiritualmente, com retiros espirituais, com direções espirituais. E agora estão aptos, segundo a nossa aprovação, depois de ouvir o Conselho dos Diáconos e dos Presbíteros. Depois de quatro anos de formação, agora eles recebem os Ministérios, o leitorato e o acolitato, tendo em vista a ordenação diaconal. Então, eles estão nesta preparação, também fazendo uma experiência pastoral nas paróquias e é um momento de muita alegria para nós. Todo exercício do ministério ordenado na igreja, o primeiro passo é o chamamento do Espírito Santo através da igreja. A igreja chama, convoca e ele aceita ou não. Aí depois vem um segundo tempo, né? Tem uma entrevista com eles todos, depois vão fazer seis meses de propedeutico. Nesse propedeutico de preparo, mostrar o que é o diaconato, qual a missão do diácono, as três ministérios do diácono, da palavra, da liturgia e da caridade. São 52 agora diáconos consagrados para a vida inteira a servir o povo de Deus presente nesta arquidiocese. É uma força muito grande, é um serviço que se faz, é a multiplicação dos serviços, tanto litúrgicos quanto serviço para os pobres, porque o diácono tem como missão servir o altar e servir os pobres. Então, isso significa muito para a igreja particular de Juiz de Fora. A igreja católica celebra no domingo, dia 18 de agosto, a ascensão de Nossa Senhora ao Céu. Na paróquia da Glória, em Juiz de Fora, diversas atividades estão acontecendo para celebrar esse título de Maria. Nós nos encontramos aqui na igreja de Nossa Senhora da Glória, no centro da cidade de Juiz de Fora, para participar do setenário preparatório para a grande festa da Assunção de Maria, Nossa Senhora da Glória. Hoje, dia 15, é o dia exato de Nossa Senhora da Glória, mas como não é feriado, celebra-se no domingo mais próximo. Mas hoje, o nosso coração já se enche de alegria com essa comunidade que tanto ama a Maria Santíssima, com esse título de Nossa Senhora da Glória, celebrando a sua Assunção. Celebramos o setenário de Nossa Senhora da Glória, com o tema reflexivo, Senhora da Glória, coração aberto para o sim a Deus. Hoje, o nosso quinto dia, contamos com a presença do nosso acerbispo, Dom Gil Antônio. Nesta oportunidade, celebramos hoje também os 140 anos da primeira missa celebrada na capela. E outra coisa marcante é que a missa de hoje nós vamos rezar o tema Senhora da Glória, coração educador para a fé. E vamos bem dizer adeus pela presença dos educadores e alunos que estarão presentes conosco nesta Eucaristia. Lembrando que hoje, dia 16 de agosto, haverá missa com bênção dos trabalhadores às 7 da noite. Em seguida, a banda Tenente Januário faz uma apresentação na Paróquia da Glória. Já no sábado, dia 17, a programação continua com missas, oração do terço e bênção das famílias. No domingo, dia de Nossa Senhora da Glória, vão acontecer missas, procissão e shows. A WebTV vai estar presente na celebração e todos os detalhes você confere na semana que vem. Para conferir a programação completa, basta acessar o site que aparece aqui na tela. Vale lembrar também que outras paróquias estão realizando festas em honra à Nossa Senhora da Glória. Na comunidade Santa Maria Eterna, em Humaitá e que pertence à Paróquia São Sebastião, a programação religiosa acontece de 16 a 18 de agosto. O tema deste ano é Com Santa Maria Eterna na missão de gerar Cristo em nós. Já em Paula Lima, a paróquia Nossa Senhora da Assunção segue com celebrações eucarísticas, oração do terço e shows. Para você conferir toda a agenda e horários, basta acessar o site da WebTV e clicar no banner da Arquidiocese de Juiz de Fora. E já a paróquia São Sebastião, na Barreira do Triunfo, realiza entre os dias 22 e 25 de agosto o Tríodo e a Festa de São Tarsísio. No domingo, será realizada uma missa solene em honra ao padroeiro da comunidade e, em seguida, uma procissão. Lembrando que todos os dias acontece bênção do Santíssimo Sacramento. Estão todos convidados a meditar e celebrar a festa com os membros da paróquia. No domingo, dia 11 de agosto, o padre José de Anchieta Moura Lima tomou posse como novo administrador paroquial na Catedral Metropolitana. A celebração foi presidida pelo arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira. Um momento importante este de permuta de cargos na diocese, são novas fases, novos entusiasmos que surgem e novas bênçãos. Então, a gente quer que o nosso Senhor abençoe muito a esses padres que, com toda disponibilidade e amor, assumem hoje novas tarefas, segundo a nossa nomeação. Quase seis anos, aqui como paroco da Catedral, graças a Deus, realizamos um trabalho bonito aqui junto com todo o povo, com a presença e o apoio do nosso arcebispo, Dom Gil Antônio Moreira. E aqui o trabalho é trabalho pastoral, é o trabalho evangelizador. Tem também a parte administrativa, porque é uma paróquia muito grande e isso exige muitos serviços, mas com a graça de Deus nós caminhamos. Temos os conselhos, tanto o conselho pastoral quanto o conselho administrativo, que muito nos ajuda, muito colabora para que tudo possa correr bem. Para mim é um sentimento de muita preocupação, de muita responsabilidade, eu sempre coloco isso. O que eu considero a Catedral como uma paróquia, tanto quanto as outras. Lógico que está no centro da cidade, é o coração da arquidiocese, é a igreja mãe de todas as paróquias. Eu sei que é uma grande responsabilidade que a gente vai ter. Sei que tem uma equipe muito boa, fico muito feliz de a gente poder contar com mais quatro padres vigários, com mais os funcionários também, foram muito carinhosos, muito atenciosos comigo, me acolheram muito bem. Então estou me sentindo muito em casa. Também no dia 11 de agosto, o padre Luiz Eduardo tomou posse como novo administrador paroquial na igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição, que fica no bairro Benfica. Já o padre Lílio de Faria Matos assumiu como vigário paroquial. Confira. Eles assumem essa paróquia, sucedendo o trabalho de padre Anchieta e de padre Scarlos Vitório. O padre Anchieta tomou posse nesta manhã na paróquia da Catedral. O padre Luiz Vitório será apresentado como administrador paroquial na paróquia de Santa Terezinha, no dia 18 às 18 horas. Essas mudanças necessárias por necessidade pastoral, elas representam também um momento novo. Cada um começa agora um novo trabalho, com mais entusiasmo, confiando na bondade de Deus para servir ao povo de Deus nessa nossa arquidiocese. Olha, Deus é muito bom. Ele sabe se colocar em bons caminhos e escolheu para que ele estivesse agora na paróquia da Maculada Conceição de Benfica. E é que vem para ser feliz, continuar sendo feliz, sou sacerdote feliz e a felicidade se faz em qualquer lugar onde estiver. Então eu venho com um coração cheio de amor, de fé, esperança, alegria, animado a continuar depois de 25 anos praticamente, e ser ministério aqui nessa paróquia abençoada da Zona Norte, de Juiz de Fora. É uma messe em que muitos já semearam, muitos já colheram e nós vamos dar continuidade ao trabalho junto com o povo de Deus. Caminhar junto com o povo de Deus, seguindo as pegadas de Jesus. Esse é o nosso propósito na escuta da palavra, na administração, frequentação dos sacramentos e no serviço da caridade. O dia 17 de agosto, sábado, será uma data muito especial para a arquidiocese de Juiz de Fora. O Monsenhor Roberto José da Silva será ordenado bispo na Igreja Matriz São Miguel e Almas, em Santos Dumont, sua cidade natal. Ele foi nomeado bispo da Diocese de Janaúba, Minas Gerais, pelo Papa Francisco, no dia 12 de junho. A celebração está marcada para as 3 da tarde e, claro, a WebTV vai participar, fazendo a transmissão ao vivo de toda a missa. A ordenação episcopal de Monsenhor Roberto conta com a presença de Dom Gil Antônio Moreira, arcebispo de Juiz de Fora, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, a Arcebispo de Juiz de Fora, arcebispo de Belo Horizonte e Dom João Justino, arcebispo de Montes Claros. Vamos assistir agora ao convite especial feito por Dom Gil. Nós nos alegramos, de fato, aqui em Juiz de Fora, por mais um filho do nosso clero ser escolhido por Deus para a missão de sucessor dos apóstolos. A sua ordenação será amanhã na cidade de Santos Dumont, sua terra natal, às 3 horas da tarde. Santos Dumont é uma cidade muito católica, já deu vários padres para a igreja, mas este é o primeiro bispo que de lá sai. Portanto, nós vamos fazer uma grande festa no dia de amanhã. E nós desejamos à Diocese de Janaúba uma grande bênção e temos certeza que vocês da Diocese de Janaúba estão sendo privilegiados, porque trata-se de um sacerdote digno que nos está muito no coração. Entre os dias 19 e 25 de agosto, acontece a Semana Catequética da Forania Nossa Senhora do Líbano. A programação conta com reuniões, missas e troca de experiências entre as pastorais. Os eventos começam sempre às 8 horas da noite. Já na Forania Mãe de Deus, a organização está preparando uma semana com diversos convidados que vão abordar assuntos como ensinamentos sobre a Bíblia, catequese e liturgia. A programação segue entre os dias 19 e 23 de agosto. Lembrando que para participar, é preciso preencher uma ficha disponível na Secretaria das Paróquias que pertencem à Forania Mãe de Deus. Agora eu quero lembrar que a sua participação é fundamental para nós da WebTV. Por isso, você da pastoral ou do núcleo de comunicação da sua igreja, mande sua sugestão de pauta para a gente. Basta enviar suas informações para o e-mail jornalavozcatolica.com ou pelo nosso Facebook. O endereço é facebook.com.br vozcatolica.jf. Participe e ajude a divulgar o trabalho realizado na sua comunidade. O projeto Casais Renovados promove mais uma edição de sua noite de louvor. O encontro será no sábado, dia 17 de agosto, na Igreja São José, que fica no bairro Costa Carvalho, em Juiz de Fora. As atividades começam às seis da noite, com a Santa Missa presidida pelo Padre Pierre. Segundo a organização, a proposta é levar aos casais uma evangelização direta e focada na vida conjugal. O evento é gratuito e aberto para todos os interessados. A paróquia de Santa Luzia realiza nos dias 17 e 18 de agosto mais uma edição da sua Festa da Família. O evento será no pátio da Igreja Matriz e conta com danças, barraquinhas e muita diversão para todos da comunidade. Lembrando que a programação tem início sempre às seis da noite. A Igreja Bom Pastor está realizando durante toda a semana o Cerco de Jericó. A programação especial conta com missas, exposição do Santíssimo e adoração durante todo o dia. No final de semana, entre os dias 17 e 18 de agosto, também acontecem solenidades. O pároco da comunidade, Padre Rafael Neves, traz agora todos os detalhes. Confira! Para o sábado, dia 17, eu quero convidar você para uma experiência de oração intensa, durante toda a noite. E no dia desta vigília, a nossa missa será às duas horas da manhã, aqui na Igreja do Bom Pastor. A missa já dominical e terminaremos, encerraremos a nossa vigília às seis horas da manhã do domingo. Portanto, uma noite inteira na presença de Jesus, com orações, preces, louvores, agradecimento a Deus. Venha rezar conosco o Cerco de Jericó. Famílias restauradas, corações curados. No dia 18 de agosto, domingo, será realizada mais uma edição do Encontro Arquidiocesano de Coroinhas. O evento será no Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento, no município de Liberdade. A programação tem início às oito da manhã e segue até às quatro da tarde. O encontro faz parte do mês vocacional, lembrado em agosto pela Arquidiocese de Juiz de Fora. O Colégio Jesuítas realizou, no dia 14 de agosto, uma feira sobre imigrantes e refugiados. A ideia foi estimular aos alunos a refletir sobre as interações sociais. Nós, aqui na Comunidade Educativa do Colégio dos Jesuítas, nos amparamos a olhar o outro como a continuação do cuidado de Deus, como continuação da criação de Deus. Por isso que o nosso olhar tem que ser qual é a necessidade do meu irmão, como eu posso atendê-lo, como eu posso ajudá-lo. E também estar naquele cuidado onde Deus pergunta a Caim, aonde está o teu irmão? E nós podemos responder, o meu irmão está aqui do meu lado, caminhando comigo e eu dando o meu amparo para com ele. Com muita alegria, a gente está acolhendo mais uma vez aqui no Colégio dos Jesuítas um projeto de fundamental importância para a formação integral dos estudantes, que é esse projeto de imigrantes, bastante alinhado com o que aconteceu semana passada aqui, a Simulação das Nações Unidas. É uma proposta que, através das dimensões cognitivas, socioemocional e espiritual religiosa, está alinhada na perspectiva de contribuir com as diversas aprendizagens, tornando os alunos conscientes, competentes e compassivos, comprometidos. E aí uma coisa que a gente tem trabalhado bastante com os estudantes, dar o exemplo desse projeto, é abrir fronteiras num mundo cada vez mais fechado, onde as pessoas se isolam em nacionalismos, em tribos. E a gente, ao contrário, na contramão dessa experiência que está aí fora, a gente tem tentado abrir uma perspectiva nos estudantes de acolher outras culturas, de acolher outras nacionalidades, de conhecer outros modos de viver na perspectiva da cidadania global. Termina aqui esta edição do Jornal A Voz Católica. Veja os programas da WebTV pelo nosso site, avozcatolica.com.br. Você também pode acompanhar toda a nossa programação pelo Facebook. O endereço é facebook.com.br. Você é nosso convidado também a assistir a oração do Ângelos, que vai ao ar aqui na WebTV, de segunda a sexta, sempre às seis da noite. Até a próxima semana, com mais uma edição do Jornal A Voz Católica, a igreja mais perto de você. Jornal A Voz Católica Jornal A Voz Católica Legenda Adriana Zanotto